Associações, instituições e produtores locais da Freguesia de Capsudos deram a conhecer os seus trabalhos e atividades na 4ª Mostra Associativa decorrida em fim de semana de São João. O local escolhido para o Sertã de dois dias foi o adro da Capela de Sampaio. A abertura da mostra deu-se às 15h e durante a tarde as atividades multiplicaram-se. A vontade de estar presente no Sertã deu um ânimo redobrado à comunidade e forasteiros que não deixaram de marcar presença, apesar das altas temperaturas. As entidades oficiais não deixaram de também marcar presença. O Presidente da Autarquia, Paulo Cunha, foi dar uma palavra de apreço aos expositores da mostra, levando consigo Mário Passos, Vereador do Associativismo, e Augusto Lima, responsável pelos ploros da Economia, Empreendoturismo e Inovação e Turismo. A boa disposição da hora do jantar continuou com o espetáculo noturno dos 4 quadros. O ponto alto da mostra ocorreu na manhã de domingo, com a cerimónia religiosa em honra do patrono Sampaio. A Eucaristia relembrou a história e mensagem do mártir de Córdoba, havendo ainda oportunidade para doações simbólicas. À missa seguiu-se a procissão pelas ruas próximas à capela. Com o andor de Sampaio à cabeça e o acompanhamento do grupo de escoteiros, dezenas de pessoas marcharam plenamente no cortejo religioso. A manhã marcada pela fé e pelo convívio foi memorável, mas também terminou de uma forma especial para a Ana Gomes. Os agradecimentos finais vieram com a benção e distribuição do pão. Houve ainda quem disponibilizasse outra oferta bastante apreciada. O Parco Nuno Vilas Boas reconheceu o trabalho de todos os envolvidos e mostrou alegria por participar numa festa que tem vindo a crescer na freguesia.